Todo mundo quer saber com o que eu tô coisando, pois eu vou contar agora. Eu tô coisando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ih, foi só falar na coisa? Olha ela aí. Lu, te pego as nove. Bebel. Nossa, tem um outro. Lu, hoje tem ensaio, Neko. Essa coisa de torpedo SMS é muito legal. Ai, assim eu não vou conseguir falar com vocês, chegou outro. Entre em contato com a Telesp celular e escolha um pacote de torpedo SMS. Viu? Como não sou só eu que gosto muito da coisa. Coisa é pra juntar galera. Coisa é da Telesp celular. Coisa é da Telesp celular.